Muito bem, pessoal. Então, hoje o assunto da nossa aula é sistemas de observação. Na verdade, ele é uma motivação para o assunto principal dessa aula, que envolve sistemas de observação. Então, a gente vai falar nessa aula aqui, primeiramente, das equações básicas que regem os movimentos atmosféricos. Qual é o problema que a gente tem nos modelos de previsão numérica de tempo e de clima, principalmente, a gente está mais preocupado com meso escala, então a gente vai usar, principalmente, a expressão modelo de previsão de tempo. Ele pode ser utilizado para clima também, mas em meso escala a gente trabalha mais com previsão de tempo, de curto prazo, médio prazo. Então, a gente vai falar da questão desse problema, que está relacionado com a condição inicial dos modelos. Vamos falar sobre modelos de meso escala, o que é um modelo de meso escala, qual a diferença do modelo de meso escala, algumas diferenças do modelo de meso escala para um modelo de grande escala. E aí entra numa coisa muito importante, que é a questão do espaçamento de grade e da resolução dos modelos. Inclusive, porque a maior parte das pessoas usa a expressão resolução, quando, na verdade, ela está falando do espaçamento de grade. Eu vou explicar isso nessa aula. E aí a gente entra nessa questão dos sistemas de observação e superfície, e do sistema, um sistema que é interessante, eu não vou falar aqui de radares satélites, mas eles também fazem parte do sistema de observações, mas nessa aula eu vou focar mais na questão das observações de superfície de ar superior, que são as rádios sondáveis. Então, é uma aula bem extensa, com conteúdo denso. Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que resolver em meso escala, em clima, não interessa em dinâmica, não interessa qual é a escala. O fato é que a gente tem modelos que resolvem as equações básicas que descrevem os fenômenos atmosféricos. Então, a gente tem a lei dos gases ideais, que é uma equação importantíssima, porque ela, na verdade, conecta as outras equações. Temos as equações de conservação de massa, de momento, de umidade, de calor, e também a equação de conservação de um constituinte qualquer na natureza. Por exemplo, o noxo de carbono, ozônio, sei lá, SO2, NO2, enfim, qualquer constituinte da atmosfera. Primeira equação, então, é a equação de estado. E por que essa equação é fundamental para o nosso problema? A gente tem um conjunto de equações que possui, se eu pegar lá só as equações de conservação, de momento, de massa, energia e tudo mais, eu tenho um conjunto de equações que tem mais incógnitas do que equações. E a gente sabe que isso não dá para resolver. Então, eu preciso ter o mesmo número de equações, o número de equações tem que ser igual ao número de incógnitas. A equação de estado é a equação que fecha esse conjunto para que ele possa ser resolvido, tá? E tem um outro aspecto que é fundamental. Eu tenho equações, por exemplo, eu pego as equações de momento e tenho a equação da termodinâmica. Essas equações, elas não podem ser resolvidas independentemente, elas têm que ter alguma conexão. Quem faz essa conexão é a equação de estado. Por quê? Vejam que nessa equação a gente tem aqui a pressão que está lá na equação de momento, né? E do outro lado aqui, eu tenho a temperatura, que não aparece na equação de momento, mas aparece na equação da termodinâmica. A equação de estado, ela vai fazer a conexão entre as duas, de forma que, durante a integração, uma equação não fique independente da outra. Elas possuem uma conexão. Certo? Então, a equação de estado é importantíssima, não só por aquilo que ela representa, a gente, inclusive, vai aplicar a equação de estado quando a gente for resolver o teorema da circulação. Vocês vão ver. E é utilizada em vários problemas, mas, assim, quando a gente fala de modelo, a primeira coisa, assim, que importa em relação à equação de estado é a conexão que ela traz, que ela permite, entre a equação de momento e a equação da termodinâmica. Por exemplo. E eu tenho densidade aqui nessa equação também. Então, de cara, eu já estou conectando também com a conservação de massa. Então, vejam como essas coisas estão conectadas nessa equação. Uma equação muito poderosa, apesar de extremamente simples, ou, assim, aparentemente simples, a gente estudava essa equação lá no ginásio, no colégio, PV igual a NRT. Aqui ela está escrita de uma outra forma. E aqui ela está escrita usando a temperatura virtual. A gente vai falar mais tarde o que é a temperatura virtual. Mas a temperatura virtual é uma correção à temperatura em função do teor de umidade existente na atmosfera. A gente vai falar depois, quando a gente for falar de diagramas termodinâmicos, a gente vai falar exatamente o que é a temperatura virtual, como é que a gente calcula a temperatura virtual, numa radiosondagem, por exemplo, que, aliás, é um dos assuntos de hoje. Mas, vejam, uma equação tão simples que tem uma importância gigantesca dentro do nosso sistema. Conservação de massa, porque estamos num sistema em que as coisas se modificam, mas, no fundo, nada é criado ou simplesmente desaparece do nada. Você tem transformações no sistema Terra, mas a massa desse sistema se conserva. Você tem modificações, mas a massa total do sistema se conserva. Então, essa equação aqui é uma equação de conservação. Ela disse para a gente que a variação de massa aqui no sistema é zero. Eu posso variar esse individualmente e variar esse aqui individualmente, mas, quando eu somo tudo, o líquido é zero. Pega a água, por exemplo, como um exemplo. A gente tem água e, no ar, a gente tem a possibilidade de encontrar água em três estados físicos. Tem a água na forma líquida, a água na forma de vapor e a água no estado sólido, seja lá na sua geladeira ou lá no Monte Kilimanjaro, ou nas rochosas ou na Cordilheira dos Andes. Você vai ver a água no estado sólido. Agora, se você somar essa quantidade de água no planeta, incluindo a água subterrânea, essa quantidade de água é conservada. Então, essa equação, que, aliás, eu coloquei aqui numa forma não muito familiar para quem não estudou micrometeorologia, essa equação aqui, na verdade, ela representa três termos. Sempre que eu tiver índices repetidos numa equação, ela representa três termos. Eu não sei se vocês estão familiares com esse tipo de notação, mas é bem simples. Na verdade, o que eu tenho aqui, três termos, esses termos recebem os índices, um, dois e três. Um é a direção. Por exemplo, x1 significa a direção x. x2 é a direção y. E x3 é a direção z. U1 é a componente zonal do vento. U. J igual a 2 representa a componente meridional do vento. V. E j igual a 3, a componente vertical do vento, que é W. Então, essa equação aqui, na verdade, ela é uma soma de três termos. É du dx mais dv dy mais dw dz. Representado em um único termo aqui. É uma forma condensada de representar equações. Está certo? Então, essa é a equação de conservação de massa. Muito importante, fundamental, talvez, uma das equações mais importantes na dinâmica atmosférica. Segunda lei de Newton. Essa equação, nessa forma, ela representa três equações. Veja aqui, por esse primeiro termo, eu tenho o i variando de 1 a 3. Quando o i for 1, eu estou falando de zonal. Quando o i for 2, meridional. Quando o i for 3, eu estou falando vertical. Então, ela representa três equações. E olha que interessante, como é que eu consigo representar isso nas três dimensões. Então, primeiro, sempre que eu tiver índices repetidos, isso significa que eu tenho uma soma. Nessa equação aqui, esse primeiro termo é o que a gente chama de variação local. E esse segundo termo aqui é o termo de advecção. A gente já falou desses termos na aula passada. Vocês devem lembrar quando eu falei lá da hipótese de Taylor, a gente comentou sobre esses dois termos aqui. Então, imagina o seguinte, i está valendo 1. Então, eu estou falando da derivada de u em relação a t. u, em relação aqui aos três termos. Então, vai ser du dx, du dy, du dz. É uma soma. Tudo representado. Imagina, se eu fosse escrever isso, essas equações aqui no quadro, eu ia usar o quadro inteiro para colocar todas as equações. Por outro lado, se você não tem muita prática, fica, às vezes, um pouco difícil de entender. Mas é muito simples. Eu tenho um termo de variação local e um termo advecativo. Quer ver um exemplo que fica fácil de entender o que é variação local e o que é advecção? Pensa no seguinte, imagina que essa variável, o i aqui, é temperatura. Aqui eu coloquei 1, mas poderia ser t. Temperatura. Simples. Um escalar. Coloquei um vetor, mas poderia ser um escalar. Aliás, a equação da termodinâmica, a gente vai usar temperatura potencial. Imagina o seguinte, eu estou em um ambiente, eu estou em um lugar e a temperatura muda ao longo do dia. Por que a temperatura muda? A temperatura muda com duas possibilidades. A primeira possibilidade é o fato de que o sol nasce e começa a aquecer a superfície. Ele aquece a superfície, começa a elevar a temperatura. Esse termo aqui, DUIDT, representa, não o sol, mas essa elevação de temperatura por um fator local. Então, ela vai subir, certo? À noite, no finalzinho da tarde, o sol se põe, a partir daí ela começa a cair, né? Até o final da madrugada, o sol nasce, cresce de novo e assim sucessivamente. Então, esse termo aqui, DUIDT, representa essa variação local de temperatura. É o ciclo diurno, basicamente. Qual é a outra razão para que a temperatura durante o dia mude? A outra maneira é uma massa de ar é transportada de um lugar para o outro. Olha esse termo aqui, advecção. É isso que a advecção representa. É o transporte de uma propriedade de um lugar para o outro. uma frente fria, por exemplo, é um elemento que contribui para a advecção de ar frio das regiões polares para as regiões mais quentes. Muito bem. Então, muito claro aqui o significado desses dois termos, né? Veja que se eu somar esses dois termos aqui, eles simplesmente representam o quê? a derivada total é o du dt. Aqui eu tenho derivadas parciais. Se eu somar esses dois termos, eu tenho a derivada total, du dt. Ok? Muito bem. Do lado direito, né? Então, veja que é du dt. dv dt é o quê? Em termos de unidades. a derivada do vento em relação ao tempo representa o quê? Aceleração. E o que é a segunda lei de Newton? Qual é a segunda lei de Newton? Força é igual à massa e à geração. Então, se esse termo aqui representa a aceleração, na verdade, essa equação está em forças por unidade de massa, que é igual à aceleração. A unidade de tudo isso aqui é metro por segundo ao quadrado. Ok? Guardem bem isso. Por que que muda o vento? Aceleração. Eu estou acelerando. Ou eu, aceleração negativa, eu estou freando. Aceleração positiva, eu estou aumentando a velocidade do vento. É um termo de aceleração. Ok? Por isso que é a segunda lei de Newton. Força igual à massa vezes aceleração. Mas o que que é a segunda lei de Newton? Ela é, na verdade, a somatória das forças é igual à aceleração. A massa vezes a aceleração. A aceleração resultante é em consequência da somatória das diversas forças que atuam numa parcela de ar. Que forças são essas? A gente já viu aqui a questão da variação local e da advecção. Quais são as outras forças? Eu tenho que achar todas as outras forças. Então, o primeiro termo aqui representa a gravidade. Então, a gente tem o G aqui, mais ou menos 9,8 dets por segundo ao quadrado. E na frente eu tenho um tensor chamado de delta de Kronecker. Esse tensor é um tensor que tem dois índices I e J. Esse tensor vai ser igual a zero se esses índices forem diferentes e vai ser igual a 1 se os índices forem iguais. O que significa isso? Esse termo aqui só vai ser diferente de zero quando eu estiver trabalhando com qual componente do vento? Quando o I valer 3. Então, quando o I valer 3, ou seja, quando eu estiver fazendo a equação para W esse termo vai ser diferente de zero. Caso contrário ele é igual a zero. Ou seja, a gravidade só atua na componente vertical do vento. Veja que bacana essa equação desse jeito. Então, esse termo aqui é o termo de gravidade. Muito bem. O segundo termo aqui do lado direito é o termo que representa o efeito de rotação da Terra. É o termo de Coriolis. Esse FC aqui é o parâmetro de Coriolis 2 ômega seno fi onde fi é a latitude e o ômega é a velocidade de rotação da Terra. Então, FC é 2 ômega seno fi parâmetro de Coriolis. tenho aqui o vento o J esse J vai de 1 a 3 na verdade ele representa os três termos se for 1 é U se for 2 é V e se for 3 é W. E multiplicando esses termos aqui eu tenho um outro tensor esse aqui é o delta de Kronecker esse aqui é chamado de tensor de Levy-Sevita esse tensor é um tensor muito legal por quê? ele vai ser ele vai ser igual a zero se você tiver repetição de qualquer índice ele vai ser igual a zero ao contrário do delta de Kronecker se repetir um índice ele é igual a zero tá? então, olha só como ele está fixo aqui I J I 3 ele não vai mudar significa que I J nunca vão poder ser iguais a 3 porque se eles forem esse termo vai ser igual a zero então ele não vale na vertical Coriolis só vale na horizontal não é bonito isso? então I J I 3 significa que só vai valer para I valendo 1 quando I valer 1 J tem que valer 2 se I vale 2 J tem que valer 1 e aí já dá para vocês perceberem como é que ele atua então assim se ele tiver nessa sequência 1 2 3 que eu vou dizer que está no sentido horário e aí eu tenho que ter cuidado porque eu estou mostrando uma coisa e falando outra em outro sentido aqui para vocês mas se ele estiver girando aqui no sentido horário então para vocês agora está no sentido horário ele vai ser 1 mais 1 se ele estiver indo no sentido anti-horário está anti-horário? para vocês está, né? anti-horário ele vai ser menos 1 então isso controla o sinal desse termo que eu sempre me embanando nunca sei se é mais FV ou se é menos FU enfim não sei o tensor não deixa você errar tá? então se eu tiver quais são as possibilidades aqui na sequência? i igual a 1 j igual a 2 porque aí o terceiro é o contrário, né? então i igual a 1 j igual a 2 o terceiro termo é 3 nesse caso ele vai ser igual a 1 se eu inverter olha como que ficou 2, 1, 3 ou 3, 2, 1 mudou a ordem de giro se eu inverter ele é igual a menos 1 tá? então ele representa a rotação da Terra primeiro termo então gravidade segundo termo coreolis terceiro termo força do gradiente de pressão e olha que interessante que importante nessa equação esse termo veja aqui esse termo tem o vento multiplicando esse termo tem o vento multiplicando esse aqui só vale na vertical, né? então tudo bem esse termo aqui tem o vento multiplicando e esse último termo aqui também tem o vento multiplicando o único que não entra com exceção do quando eu tô falando da direção zonal pra U ou V que não tem a contribuição do vento é o gradiente de pressão o que que isso significa? significa que esses outros termos aqui só vão atuar na parcela depois que o movimento tiver sido iniciado e se eu tenho repouso? esse termo é zero esse termo é zero esse termo é zero esse termo é zero e aí? como é que começa o movimento? começa por conta do aquecimento da superfície ou do resfriamento da superfície o que que o aquecimento e o resfriamento da superfície vão fazer? eles vão causar gradientes de temperatura e gradientes de temperatura geram gradientes de pressão como é que eu sei disso? equação de estado está aqui se muda a temperatura muda a pressão então esse termo aqui é o termo que dá origem ao movimento o movimento nasce na atmosfera através desse termo que é a força do gradiente de pressão tá? esse é o termo mais importante dessa equação e na maior parte das vezes você acaba desprezando os outros termos mas esse não tem jeito esse você sempre tem que lidar com ele tá? então veja aqui eu vou ter então pra U eu tenho DP DX para V para V DP DX para W DP DX certo? então esse termo aqui é a força do gradiente de pressão e olha que interessante ele é negativo sinal negativo na frente o que isso significa? lembrando que ele representa o que o gradiente representa? o que essa equação representa? força 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 por unidade de massa certo? força e o resultado da aplicação de uma força é a aceleração quando eu aplico uma força num corpo ele acelera o que que significa esse sinal na frente do gradiente de pressão? significa que a força é contra o gradiente então se o gradiente aponta de sul para norte a força do gradiente de pressão aponta de norte para sul um grande exemplo disso é a brisa marítima uma maneira de a gente ver isso com muita facilidade o que que acontece na brisa marítima? você tem o oceano a gente vai falar depois com muito detalhe da brisa marítima mas você tem o oceano relativamente mais frio e o continente relativamente mais quente como aquece o continente você tem ali uma queda de pressão no continente então a pressão no continente é mais baixa do que a pressão no oceano tá a pressão no continente é mais baixa do que a pressão no oceano para onde aponta o gradiente? sempre do menor para o maior a pressão alta está no oceano a pressão baixa está no continente o gradiente aponta para o oceano mas a força do gradiente aponta para o continente certo? então é isso que significa a força é contra gradiente o sinal negativo aqui nos diz isso apesar do gradiente ser do continente para o oceano a resultante da força é do oceano para o continente e aí surge a brisa trazendo o ar do mar para a terra tá certo? esse tema atua na direção zonal na direção meridional e na vertical que é muito importante a gente vai trabalhar esse termo na vertical quando a gente for falar de tempestades e o último termo dessa equação aqui ele representa turbulência são os processos turbulentos está aqui muito bem explicado o significado de cada um dos termos na equação de momento nada mais é do que a aplicação da segunda lei de Newton força igual a massa vezes aceleração a uma parcela na atmosfera vamos em frente vou ter a mesma coisa eu não vou explicar agora cada termo mas as equações são muito parecidas para os outros termos então eu tenho uma equação de conservação de umidade eu vou trocar aqui o porquê que é umidade específica tá certo? tem aqui um termo de variação local um termo de advecção um termo associado à turbulência e aqui eu tenho as fontes e sumidouros cuidado quando a gente fala de fontes e sumidouros porque a gente sabe que a água ela não some nem aparece o que acontece com a água? ela muda de fase tá? então a gente está falando na verdade desses processos em que há mudança de fase da água ok? então esse termo aqui por exemplo o que seria esse termo aqui lá na Amazônia? todo mundo fala desse termo na Amazônia é a convecção a própria convecção né? você tem água subindo forma nuvem aquilo é um motor é uma máquina térmica certo? então é representada por esse termo aqui conservação de anordia primeira lei da termodinâmica veja que ela é muito parecida termo de variação local advecção turbulência aqui eu tenho um termo que representa quem? isso aqui é a fonte diabática de calor é o sol tá? é o efeito que o sol tem na atmosfera e por último aqui eu tenho as mudanças de fase que também entram do mesmo jeito que teve variação lá no estado da água quando eu tenho liberação quando eu formo uma nuvem lá na Amazônia eu libero o calor latente aliás a Amazônia é conhecida como uma grande fonte de calor latente lembra que quando tem mudança de fase eu perco energia ou ganho energia né? a nuvem tá perdendo energia pro ambiente então eu tenho uma fonte de calor olha só tô formando nuvem e tô liberando calor pro ambiente pra que a água se condense ela tem que perder energia ela perde essa energia pro ambiente então é uma fonte de calor essa fonte de calor tá representada aqui por esse termo pra essa conservação de energia e posso ter a conservação de um constituinte qualquer na atmosfera sei lá monóxido de carbono então o que eu tenho a variação local a advecção turbulência e fontes e sumidouros que fonte seria essa aqui por exemplo pra monóxido de carbono o escapamento de um veículo a chaminé de uma indústria uma queimada lá no Mato Grosso ou a queima de lixo aqui perto aqui no aterro Bandeirantes né tem várias fontes e tem os sumidouros também então entram aqui nesses termos uma coisa importante veja esses termos sumidouros e fontes esses termos turbulentos esses processos de mudança de fase eles são representados dentro do modelo atmosférico através de parametrizações tá o que é uma parametrização eu vou falar daqui a pouco da escala mas a parametrização ela serve pra resolver um fenômeno que a grade não consegue resolver explicitamente por exemplo chuva veja eu vou falar daqui a pouco um modelo de mais alta resolução ele tem um espaçamento de grade da ordem de um quilômetro tá um quilômetro e uma gota tem uma dimensão da ordem aí de poucos milímetros né então como é que eu vou resolver com uma grade de um quilômetro uma gota de um milímetro não tem como esse é o que a gente chama de processo subgrade ele tá numa escala menor do que a grade que eu consigo resolver sempre que eu resolvo isso que eu tenho deparo com esse tipo de problema eu tenho que usar pra resolver a equação uma parametrização tá eu vou falar mais pra frente um pouquinho mais dessas parametrizações muito bem então vejam a gente tem ali aquelas equações pra resolver o conjunto de equações que a gente chama de equações de navieres todos tá são equações que representam da melhor forma possível a atmosfera qual é o problema fundamental da modelagem numérica da modelagem de mesoscala de grande escala não interessa qual é a escala que a gente tá trabalhando mas a modelagem numérica é fundamentalmente um problema de valor inicial vocês devem ter feito cálculo né em algum momento da vida e lá em cálculo vocês estudaram o que era um problema de valor inicial o que isso significa significa o seguinte essas equações que nós vimos aqui agora elas são chamadas de equações diferenciais parciais e são as equações as EDPs são as equações que descrevem os movimentos atmosféricos pra resolver essas equações nós temos alguns elementos fundamentais o que a gente precisa pra resolver essas equações primeiro primeira coisa que eu tenho lá em cálculo vocês estudaram isso pra resolver um problema de valor inicial eu tenho que primeiro atender duas condições chamadas de condições de existência e unicidade quer dizer nem toda equação tem solução e mesmo quando eu tenho uma equação que tem solução ela pode não ser única tá então primeira coisa que eu tenho que garantir é que exista a solução e que essa solução seja única eu já vou mostrar pra vocês que o nosso conjunto de equações não tem solução única num primeiro momento a outra questão fundamental que está relacionada com as EDPs é a condição inicial que aliás está ligada com a questão da unicidade só que isso pra gente é um grande problema eu já vou falar porque mas de onde vem a condição inicial condição inicial pra que eu saber pra eu resolver um problema eu tenho que saber tem que partir de algum lugar que eu tenha certeza do que eu estou fazendo e principalmente no caso de modelos de área limitada que a maior parte dos casos de modelos em mesoescala é modelo de área limitada eu já vou mostrar o que é isso a gente tem um problema das condições de contorno é mais ou menos assim se a área limitada ela não envolve o globo todo então eu criei fronteiras nas laterais e aí de onde vem a informação pra eu colocar nessa fronteira então esses são os problemas fundamentais que envolvem a modelagem numérica em qualquer escala não é só meso não qual que é o objetivo da previsão numérica de tempo PNT dadas as observações do tempo num dado instante nosso objetivo é fazer uma simulação numérica sobre a evolução da atmosfera nos próximos instantes seja ele nos próximos dias daqui a duas horas à noite e amanhã daqui um mês não interessa quanto eu preciso saber conhecer com observações observações e aí que está o assunto da nossa da nossa aula eu preciso de observações pra que eu possa avançar no tempo sem isso eu não consigo avançar no tempo tá eu preciso desse passo eu preciso saber um valor mais exato possível daquela quantidade pra que eu possa avançar no tempo esse é o grande problema e esse essa é a razão desta aula pra fazer isso eu tenho que atender algumas exigências quais são essas exigências primeira o modelo ele tem que possuir uma representação realista da atmosfera as equações tem que tem que representar o fenômeno que eu quero representar se as equações não representam aquele fenômeno eu não vou conseguir resolver isso então bom eu tenho que partir o primeiro passo é eu tenho que usar equações que representem o que eu quero resolver segundo as condições iniciais tem que ser conhecidas acuradamente se eu tiver erro na observação eu já vou começar errado é pra onde eu vou levar o modelo ele vai depender da condição inicial como é que eu resolvo a questão da existência e unicidade lembra que eu falei a gente tem que ter um conjunto de equações que precisa ter solução existência então a primeira coisa eu tenho que garantir a existência da solução e a outra coisa é uma vez que eu tenho a solução dessa equação eu preciso garantir que a solução dessa equação seja única e aí vem o problema da condição inicial que aliás é a forma que eu tenho pra garantir que a solução seja única como que isso acontece aqui nesse exemplo eu coloquei um exemplo bem chulé assim bem simples de uma equação muito simples que é essa aqui y é igual a c vezes z elevado a menos a t veja que pra essa equação eu tenho várias soluções possíveis e elas estão representadas aqui em cada uma dessas linhas pra cada valor de c aqui nessa equação eu tenho uma diferente solução tá essas curvas aqui são chamadas de curvas uniparamétricas ou curvas paramétricas significa o seguinte eu tenho um conjunto ela tem solução garantia a existência só que agora eu preciso garantir a unicidade como é que eu garanto a unicidade da solução atribuindo pra essa equação um valor de c eu tenho que escolher um valor ou eu tenho que saber qual é esse valor num ponto não estou falando em todo domínio estou falando em cada ponto em cada termo da equação eu preciso definir qual é o valor da curva paramétrica eu preciso escolher um ponto como é que eu e aí eu eu simplesmente posso chutar esse ponto não não posso eu não posso dizer ah é dois como assim dois o que que eu faço pra dizer olha o valor é esse eu faço a medição eu observo eu tenho o valor da condição inicial pego esse valor e jogo lá na equação no instante inicial de integração quando eu fizer isso eu resolvi o problema da unicidade e veja o que é interessante você vai fazer isso em cada ponto só e se por um lado é interessante ao mesmo tempo é um problema por quê? significa o seguinte eu tenho os pontos de grade e eu preciso atribuir valores iniciais para todos os pontos de grade não só aquele onde eu tenho a estação ali e aí entra a questão dessa aula quer dizer sistemas de observação eu preciso de sistemas de observação que possam permitir que essa condição inicial seja boa esse é o grande problema modelos de meso escala o que que são esses modelos de meso escala quando a gente falou lá de escalas na aula passada a gente falou nessa questão entre separação das escalas quando a gente faz a análise de Fourier aplica a análise de Fourier eu observo lá a grande escala está aqui a pequena escala está aqui e entre as duas eu tenho essa meso escala o Orlansky lá e essa aqui é a figura que eu queria mostrar para vocês que está traduzida que é mais nova mas é só uma tradução da outra não muda nada mas agora vocês têm as duas então o Orlansky fez esse trabalho mostrando para a gente a dimensão e o tempo de cada um dos fenômenos guardem bem essa escala essa figura a gente vai usá-la daqui a pouco ou vai entender como utilizá-la daqui a pouco mas o fato é eu preciso conhecer o fenômeno o tamanho e a duração isso é fundamental está certo? o que é o modelo de meso escala? bom eu tenho um modelo de meso escala que na verdade nada mais é do que um modelo de previsão numérica de tempo com algumas características primeiro resolução horizontal e vertical são suficientemente altas para que eu possa prever fenômenos de meso escala esses fenômenos são muitas vezes forçados pela topografia ou pela linha de costa e podem estar relacionados também com convecção um monte de problema né que vem aí para a gente resolver e o que isso quer dizer? quer dizer que lembra lá das exigências da modelagem eu preciso ter o conhecimento dos processos físicos né então eu preciso ter um conhecimento muito grande da superfície na nossa próxima aula eu vou falar de heterogeneidades da superfície e a gente vai ver em detalhes a importância disso tá mas o fato é que eu preciso conhecer muito bem essas características topográfica uso do solo eu preciso conhecer essas coisas os modelos de meso escala né eles são talvez a classe de modelos mais complexos que existem são os modelos mais difíceis de usar em previsão do tempo vocês vão ver que os resultados em geral dependendo do fenômeno que você quer representar eles não são os melhores né difícil representar fenômenos de meso escala a maioria dos eventos severos ocorrem em meso escala né então você tem tempestades super células tornados sistemas conectivos de meso escala linhas de instabilidade são todos fenômenos severos eles ocorrem em meso escala então difícil de tratar isso na prática diária que a gente tem problemas aviação navegação dependem muito das condições de meso escala por quê? você tem problema da visibilidade um outro problema é a turbulência eu falei pra vocês acho que eu comentei ontem sobre a esteira de turbulência né que os aviões deixam aqueles wakes tanto no ar como no mar em meso escala constituem problemas extremamente difíceis de tratar que variam muito em poucos metros né ou quilômetros e tem um impacto terrível em várias operações operação de aeroportos principalmente a única coisa que fecha um aeroporto é o meteorologista que está lá na torre é o cara que tem o poder de fechar um aeroporto olha o impacto que isso tem quanto que vale isso em dinheiro tá mas é o cara que fecha o aeroporto é o meteorologista por quê? porque o avião cai mesmo não foram poucos casos de queda de avião por conta de condições atmosféricas foram vários talvez o último aí mais notável que ocorreu foi aquele do avião da Air France por condições atmosféricas né então vejam a importância desses fenômenos pra né pra vida de seres humanos pra economia né tem um impacto muito grande isso navegação tráfego aéreo né então o modelo de mesa escala tenta resolver essas coisas né quando a gente fala em um modelo de área limitada modelo de mesa escala a gente tem uma situação mais ou menos assim tá isso aqui é um exemplo de uma grade que a gente utilizava no nosso laboratório no IAG o Master na década no finalzinho da década de 90 início dos anos 2000 tá então a gente usava essa grade essa era uma das grades que a gente utilizava pra fazer a previsão aqui pra São Paulo era uma grade que tinha 11 por 11 pontos e 16 quilômetros é o que dava pra fazer na época computador preço custo computacional muito grande então você tem aqui uma grade e veja cada ponto de grade desse vai ter aquele conjunto de equações pra resolver na horizontal e na vertical então eu preciso pra cada pontinho desse de uma observação olha só eu coloquei nessa figura aqui esse contornozinho ele mostra mais ou menos a parte urbanizada aqui da região metropolitana de São Paulo e essas aqui são as estações que eu tinha aqui na época pra fazer a avaliação do modelo cinco estações cinco estações e detalhe elas não coincidem com os pontos de grade certo? olha o problema então a questão que aparece como é que a gente consegue representar esses processos em alta resolução em um domínio global muito difícil vamos ver globo planeta terra redonda aliás uma esfera quase que uma esfera se falar redonda eu quero falar que é uma pizza então melhor falar que ela é uma esfera a terra surround acredite como é que a gente representa a terra no modelo? a primeira coisa que a gente faz é colocar uma grade por exemplo essa é uma grade e aqui eu tenho os problemas a gente não consegue por conta da convergência de meridianos em geral os modelos eles não vão até o polo eles resolvem mais ou menos até 70 norte 70 sul não vai até o polo em geral e aí a gente pega esse globo e projeta num plano essa é a projeção daquela representação do planeta num plano um exemplo dessa representação e eu tenho lá as gradezinhas os diversos pontos de grade muito bem posso usar modelos de meso escala para simulações globais? se a gente usar um modelo de meso escala para representar o globo inteiro eu precisaria de muito tempo para concluir a execução da integração de tal forma que esses resultados já não seriam mais úteis para a previsão de curto prazo porque assim isso é um fator muito importante de modelagem eu posso fazer uma previsão como é que eu melhoro a qualidade da previsão? eu aumento a resolução só que aumentar a resolução aumenta o tempo de processamento posso ir aumentando a resolução e vai aumentando o tempo de processamento qual é o limite? o limite é bem simples eu só posso aumentar a resolução até que a minha previsão fique pronta antes do negócio acontecer se ela ficar pronta dois dias depois ela já não é mais uma previsão ela não serve mais para nada tá certo? esse é o meu limite a previsão tem que ficar pronta antes do fenômeno acontecer então não adianta eu fazer o negócio com muita resolução se ele não fica pronto na hora que eu preciso então meu limite é esse então como é que eu faço? a forma que a gente tem para resolver esse problema quer dizer como é que eu trabalho com alta resolução? eu uso modelos regionais ou modelos de área limitada esse exemplo aqui então eu tenho um domínio global lembra que eu falei para vocês que eu ia usar várias coisas do Comet vamos ver direto isso aqui então eu tenho um domínio global eu pego um pedacinho desse domínio aqui e rodo um outro modelo em maior resolução que é um modelo chamado de área limitada porque o modelo de área limitada porque é isso eu peguei um pedacinho um slice aqui um tequinho do globo e vou integrar só naquele pedacinho ali então eu vou pegar esse pedação aqui e vou pegar minha grade em meso escala aqueles 11 por 11 pontos lá e vou representar ali pego o modelo global e integro nesse pedacinho aqui que é o meu domínio de área limitada o que eu vou fazer para alimentar as bordas aqui do meu modelo de meso escala eu utilizo utilizo a informação do modelo global tá? isso é é assim que funciona a previsão num centro regional ele pega a informação do modelo global e alimenta aqui o modelo dele de área limitada tá certo? o que eu chamo de modelo regional ideal esse é um exemplo é uma coisa que já existe tá? esse modelo chamado de OLAN que é uma evolução do HANS tá? foi um modelo desenvolvido pelo Bob Walco lá nos Estados Unidos ele pegou o HANS as equações do HANS e jogou essas equações mudando o esquema de grades né? em vez de usar uma grade regular ele usa esses ecosaedros aqui são triângulos né? combinados e aí o que ele faz? ele reduz a resolução dentro do modelo global ele tem uma área aqui é o que a gente chama de alinhamento de grade em que ele roda em mais alta resolução dentro daquela em mais alta resolução ele põe um outro triângulo em mais alta resolução e vai fazendo isso daí até você chegar na escala que você quer